Davi Henrique Araújo Souza Eu te batizo Pera na cabeça, que tá ardendo moço Eu não sabia de batizar não Eu te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Você disse que eu não tava sabendo batizar? Aprendi batizar e aprendi Deixa a vovó dinar passar a mão na sua cabeça Eu sei batizar? Eu sei, Davi Sabe não? Ah, tem mais água Eu quero jogar em vocês todos Pode vir, Adriana Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!